E aí galera, aqui é o Bici, tô hoje apresentar pra vocês, esse aqui é outro vídeo da nossa série de pack de mods Eu vou mostrar pra vocês um pack de hardcore games, hunger games, pra mim é a mesma coisa Pra outras pessoas não é, mas pra mim é a mesma coisa, que eu não curto muito HG Mas eu vim trazer esse pack de HG pra vocês O Teth vai me ajudar, porque ele entende mais HG, eu joguei poucas vezes só, não gostei muito do estilo Prefiro mais minigame, mas vamos que vamos Eu vou mostrar um pouquinho aqui as configurações pra vocês Ele já tá totalmente configurado, só colocar num host e começar a gravar, tá ligado? Começar a chamar o povo e divulgar o seu server Essentials, basicão, esse grab hood aqui Libs Hunger Games, Libs MCPP, Nine Tag, Hora Generation Permission X, Player Heads, Plugin Metrics, PVP SOAP, Tag API, Terra Control, que é o dos esqueminha da Terra lá E pra vir mais SOAP e tudo mais Eu vou mostrar um pouquinho aqui dos grupos primeiro Eu não tenho muito tamanho de mexer em Permission X, mas esse aqui é da Permission X Aqui ele tem, tá vendo aqui, Hunger Games, Kit, Barbarian, Bomb, Cavaleiro aqui, Miner, Volturi Tem todos aqui, você pode alterar e adicionar mais Aqui tem, ó, você vê, VIP, MVP, o Pro, aí aqui já é mod e só, tá vendo? Tem esses grupos aqui Se você souber adicionar mais grupos no Hunger Games, você pode adicionar Tá vendo? Isso aqui é os caras que pagam VIP e tudo mais No Name Tag, que é o da Tag colorida aqui, ó, Name Tags E na cabeça também, eu acho, não lembro se é esse desse jeito Eu vou ligar o server aqui, pra mostrar pra vocês como tá funcionando Ele tá inteiramente BR, ele não foi eu que fiz, eu achei na internet Então não foi eu que fiz, não vou dar os créditos a mim Não foi eu que fiz Ele tá 164, ele não tá 172, porque tem plugin de Hunger Games que não atualizou ainda Então não tem como, ele tá 172 Eu vou ligar o server aqui Olha aqui pra vocês verem, ó, ele tá sem erro no CMD Eu já joguei uma partida com os caras ali, todo mundo morreu, quem ganhou Depois ele resetou sozinho o server Então o relógio dele já tá ótimo Tá vendo que já entrou Eu vou abrir aqui, chamar o Tete Biba? Já liguei o server já, pode entrar lá Meu Minecraft sempre demora pra entrar, cara, não tem isso Já tô aqui já Já tá aí já, eu não entendi não, calma aí Aqui galera, vocês podem ver, antes de entrar vai aparecer, ó O tempo que vai iniciar, o segundo e tudo mais Aqui é o time de play que eu coloquei Pode dar uma notícia? Vai, pode falar É, a gente não deu a sorte Mas tem um bioma com estúdio Pior, né, cara? Mas eu acho que depois, quando começar, ele não transporta pra outro lugar? Não, é tipo assim, a terra encontrou, ele é se você não der sorte, não é 100% Daí, ó, geralmente quando não nasceu, mas foi uma dura É, mas naquela outra netinho jogado lá, tinha nascido no deserto, né? É, aquela uma nasceu tanto É, quem quiser aí, é só colocar no Word lá, os pau que você quiser Aí, galera, você caiu Tem um sistema também, que tipo assim É, você configura lá Pra, pra ter mapa pré-selecionado Aí, tipo assim Se eu for uns 4, 5 mapas que tem pântano Você vai sempre revezar entre eles, em cada partida Tá tudo aceitando as configurações? É, ela é na configuração, é do Leapshanger Games É, tudo, galera, tudo que você for modificar no server Tá no Leapshanger Games lá No Leapshanger Games IPVP, só pra trocar kit E aqui, galera, ó, como vocês podem ver Você vai receber um baú Escolha seu kit Clicando direito, vai aparecer todos os kits Logicamente, você vai poder usar o kit que tá nas suas permissões lá, que eu mostrei Tá vendo? Mas tem tudo isso daqui, ó Eu só usava o Stomper Em full PVV pra jogar O resto eu não sei o que que faz Deixa eu ver, qual que é a maneira aqui? É o do foguetinho, né? É Eu sei que eu usei uma vez só Eu reconheço alguns kits Por causa do FUPVP quando eu jogar mesmo Os caras usam o kit Hunger Games Pra colocar E como se diz, Otete? É Hardcore Games ou Hunger Games? Então, é... O Stomper é Hunger Games mesmo Hardcore Games é um nome lá Por causa que o outro servidor lá tava famoso Daí o carinha do filme Pediu pra ele trocar o nome primeiro Mas é a mesma coisa É a mesma coisa Calma aí, deixa eu trocar a música aqui Chega ali mesmo É, ali vai aparecer o tempo, ó Nossa, então tem bastante pessoas Então, esse pack aqui Como a gente pegou da NET Tem umas coisas que... Que não tá configurado Que dá pra configurar Tipo os kits novo Paradas aí Depois eu faço uma extensão Com os kits novo Faço o que pode ser Galera, o Scooter que tá falando Ele vai colocar Ele vai fazer outros kits Além dos que tá aqui Como vocês podem ver Que aqui tem bastante kit Aí eu vou fazer outro vídeo depois Só pra mostrar os kits do negócio Eu vou postar em outro vídeo Eu acho que vai sair semana que vem Não essa semana Porque essa semana tá cheio de vídeo Pra postar Então eu vou colocar semana que vem Vamos esperar começar aqui O Tete, você me protege, mano? Eu joguei uma vez só Hunger Games Você for pegar esse kit do foguetinho Ele quer ir do foguetinho Eu vou se dar uns pulos pra cima Eu sei, eu já vi já Meu Skype Apsij Não dá para ele pra mais Galera, esse Skype Nossa, esse Skype nem tar Tá, o povo entende Esse Skype que eu tô agora É o Skype pessoal, tá ligado? Por isso que eu consigo entrar nele Mas o Apsij do J Não dá pra entrar mais Por causa de muita pessoa Se eu entrar lá Eu devo ter umas duas Três mil pessoas pra adicionar Fora as três mil que eu tenho Entendeu? Quando eu entro Ou ele cai Ou crasha Ou ferra esse daqui que eu tô Esse daqui é o pessoal Aí é tenso Mais alguma coisa pra falar, Tete? Ah, daí a gente Durante a parte de nós Vamos explicando aí O que que tem nesse stack O que que tem coisa Nesse stack, maluco Aí já vai começar já Tem seis players Quem me matar Vai tá babando o cérebro Tô avisando já Os caras vão ver isso aí Depois do vídeo Aí, galera Quando você morre também Você vira um Gasparzinho Nossa, mas deve sair muito longe Isso aí também é uma questão Isso aí também é uma questão de permissão Que é o seguinte Deixa eu explicar É, você fica como espectador Quando você morre, né? Não é? Não, mas tem uma Tem um jeito que você pode configurar Que eu vi aqui no PEC Que você pode estar desativado Você pode ativar Mas isso aí é questão de stack Se você quiser ativar É um bagulho Que quando a pessoa morre Se ela for vício Pode dar permissão Pra ela renascer É, então Tipo, quando eu tô de OP Aqui Na outra partida que eu joguei Quando eu morri Eu virei Eu virei um Gasparzinho Eu podia ir pra outras pessoas Que estavam dentro da partida Entendeu? É espectador É o plugin espectador Só que daí Tipo assim E você tá como Gasparzinho Porque tá como ativado Pra você ser Gasparzinho Mas tipo Você que vai ter as permissas Ou tudo Se você ativar a permissão Eu acho que é Libs Não lembra Libs.rangergames.vip.respawn Daí você responde Nos primeiros minutos de partida Entendeu? Então galera Antes de eu De eu Postar esse server inteirinho Pra vocês O Tete vai fazer Umas modificação Né Tete? Ele vai arrumar Tudo Esqueminha Pra depois eu postar Ele já sai Ele entende mais Hunger Games Eu já não entendo Tanto assim Que eu nunca montei Server de Hunger Games O cara me dando batata Batata Dá pra fazer sopa De batata também? Não Vivia dá né? Tem como fazer sopa De cacto mano? Que isso? Tem água dentro Loke Água do mar A pegar água do mar Do mar Do mar Do mar Loco Nunca vi isso Pega água do mar Nossa Eu vou morrer já Eu não É que eu não gosta Ligado É que eu não acho Maneiro o modo de jogo Do Hunger Games Por isso que eu sou ruim Me mata aqui Tete Ai me mata Uma vez Espera começar Não mata agora não Não começou Nossa Começou Eu nem tinha percebido Aqui galera Esse aqui é o modo Gasparzinho Tete me matou Parece que eu soltou Um raio maroto ali Não mas aqui Se eu clicar com Eu tô do seu lado Já Você me matou Seu viadinho Eu saio aqui mesmo Aqui galera Aparece os kits Que ele tá O item que aparece aqui Cadê o Tete Eu morri Eu vou ali Matar o cara Mas não morre Como que pode É o Tete Gasparzinho aqui Aqui aparece o kit Que ele está Tá vendo Com o item E o tanto dia Que ele matou Esse Black Gamer Matou o Tete Que feio O Chaves morreu Não O Chaves matou alguém Deixa eu ver É o Chaves Matou alguém Não É o Tete Era quem me matasse Não matasse Você Você pode morrer à vontade Eu não posso morrer Cara Que isso 10 minutos Pô Tem 3 pessoas ainda Não Duas Acabou de matar Galera Eu vou mostrar Até ele resetar Quando resetar o negócio Aí eu encerro o vídeo Tá todo mundo de foguetinho É Deixa eu ver aqui Esse cara aqui Ele está parado Não sei Deve estar digitando Alguma coisa Digita aí Você está de op Você é mais fácil Do que eu Mas está de op Não sei Tenta aí Como que é Eu quero ver um ponto Maroto aí FF É Eu também não tenho permissão É Então Aê O outro ganhou GG Aí galera Eu vou mostrar Eu vou mostrar aqui Até ele encerrar o vídeo Ali aparece Mão de ver Que ele ganhou Quanto tempo Ele vai ser uns 30 segundos Um minuto Traíra Quanto tempo Que deve ser Parecendo que o cara venceu É 33 segundos 33 segundos Então vamos esperar aqui Isso aí é o default da configuração Aê galera Aqui ó Obrigado por jogar Do HG Fight Acesse nosso site É Isso daqui Deve ser das configurações Do server Que eu peguei Porque isso aqui Eu acho que eu não sei Se estava HG Tets.com Que você pode alterar tudo É isso aí Você vai colocar lá na config O nome do seu servidor E já muda tudo aí E você coloca o site aí Para comprar vídeos Para ir direto já Comprar os kits Do HG Dá um adeus Para a galera aí Tets Adeus Galera Se gostou do pack Não esquece De deixar o seu joinha Seu favorito Não esquece Se inscrever no canal Se não é inscrito E falou Não esquece